Música Salve torcida Botafogãs, tudo bem com vocês? Davi Fogão na área, trazendo as notícias do nosso Glorioso E é galera, o atacante Juan da nossa base está de saída Ele que tem contrato com o Glorioso até dezembro de 2021 Está de saída do Glorioso Então não é notícia ruim, é notícia boa Já que o atacante não tem sido aproveitado E não ficou muito nas graças da torcida no último ano Ele que foi flagrado várias vezes jogando o futebol A pelada, a famosa pelada, está de saída do Glorioso Outra notícia também é do jovem goleiro André Tratado como uma das maiores promessas de goleiro do nosso clube Também está de saída Já tinha sido confirmado E ele postou a despedida do Botafogo Falando que espera que seja só um até breve Outra notícia também É que o diretor de futebol Eduardo Frenlind Está com a corda no pescoço É isso mesmo A galera está pedindo a demissão dele dentro do clube E isso está gerando uma insatisfação nos jogadores Então eu espero que seja o gatilho para a mudança Que esses jogadores estão precisando para ficarem mais motivados para trazer o Botafogo à primeira divisão E também galera Uma notícia muito importante que saiu nas últimas horas foi do Vanderlei Luxemburgo Que dizem que ele pediu no contrato dele uma cláusula de liberação para o exterior E premiação com a subida do Botafogo para a primeira divisão Nada mais justo né galera Porque se vocês forem perceber Quando a gente trabalha com metas Nós nos empolgamos mais E temos detenho para pagar aquelas metas Então isso é muito importante Seria um ativo a mais para ele botar o Botafogo na primeira divisão Se o clube não aceitou Aí é mais complicado né galera Porque eles querem um treinador que obedeça as regras deles Que escale os jogadores dele né Mas eu sou a favor sim do Vanderlei Luxemburgo E eu vou ficando por aqui galera Deixe seu like no canal aí Se inscreva no canal você que não é inscrito Compartilhe o vídeo E tamo junto galera E até a próxima minha família Tamo junto